A torcida, é a torcida, a torcida do Bahia que tem feito diferença nessa reta final e assim vai ser até acabar. Número de sócios batido, ingressos já esgotados para a próxima partida e uma nação que acredita após o incentivo até o final. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre a declaração de jogador do Bahia nas redes sociais. Vamos falar sobre fala, né, com perdão da redundância, do vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, de maneira exclusiva para Vitor e para Neto. E também vamos trazer à tona aquele prazo que está perto de chegar ao fim. Isso e mais no vídeo de hoje. Vamos que vamos! Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que o ecuadoria sabe, dá aquela moral para a gente, clica muito aí no gostei, rápido, simples, fácil e ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários aqui no canal, tá? Geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com geral para dar aquela moralzinha extremamente importante para a gente. Quero aproveitar o ensejo para agradecer os membros do Sou Mais Bahia, todo mundo que está colado na corda junto conosco, fortalecendo o nosso trabalho. Obrigado também aos inscritos, a todo mundo que está no dia a dia, mas especialmente para os membros que podem pagar uma grana a mais aí para poder ter seus benefícios, evidentemente, mas também para ajudar o projeto. Se você quer se tornar membro, embaixo de inscrever, se tem a opção seja membro, tem três planos, você vê o que cabe no seu orçamento, que é mais vantajoso para você, tá? Chega junto lá e dá essa força para a gente. Muito obrigado aos membros do SMB. Rapaziada, primeiro ponto para se destacar no nosso plantão Tricolor de hoje. Eu fiz essa postagem ontem no Twitter, ela repercutiu bastante, circulou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Instagram e tudo mais. E eu faço questão de trazer à tona essa discussão para o vídeo de hoje. Eu coloquei, acabou o sócio de Bahia da Massa, acabou o sócio cadeira, o meu, por sinal, não é sócio cadeira, que é aquele que fica no norte, no leste ali. Acabaram os ingressos para Bahia e Vasco, mais de 40 mil na fonte, meta de 40 mil sócios perto de ser batido, são 38 mil sócios no momento. Coisa linda, vamos carregar esse time como sempre fizemos e sempre faremos BBMP. Talvez, torcedor, você se desmotive um pouco, vocês esmoreçam um pouco, faz parte. Eu já discuti muitas vezes sobre isso, tenho sido, às vezes, até firme nas minhas cobranças, por ver que mesmo a gente tendo uma vantagem confortável, de certa forma, para o quinto colocado e estarmos dentro do G4 desde o começo do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente ainda desconfia, a gente ainda fica temeroso, a gente ainda fica receoso. Mas vamos fazer a nossa parte em casa, como a gente sempre fez. Em casa, o Bahia sempre foi forte. Em casa, o Bahia, lá em 2016, fez uma campanha extraordinária no segundo turno e conseguiu o acesso, vencendo todas dentro dos nossos domínios. E é assim, novamente, que a gente vai buscar o acesso para a primeira divisão. Mesmo sem ter tanta segurança, tanta confiança no time, mesmo muitas vezes sem o time merecer, a gente tem que fazer a nossa parte, apoiar do começo até o fim, incentivar o time para que a gente possa conquistar os triunfos dentro dos nossos domínios. O próximo desafio é só no dia 28 e promete muitas novidades bem bacanas. Promete uma festa extraordinária, mas sem oba-oba, sem comemoração antecipada. É uma festa de incentivo, de apoio para os atletas, para que eles possam ter dimensão do que é a instituição Esporte Clube Bahia, do que representa a sua imensa torcida. Então vamos chegar junto na Fonte Nova, dia 28, apoiar, incentivar do começo até o fim e conquistar na marra esse acesso para os quadros de aço. O torcedor, como sempre fez, vai novamente fazer a diferença. Vai ser o 12º jogador, eu tenho certeza disso. Então vamos que vamos buscar esse acesso para a primeira divisão de qualquer jeito. Rapaziada, outro ponto importante para se destacar no nosso plantão tricolor de hoje. Recentemente, Edgar Júnior postou nas suas redes sociais, lá no seu Instagram especificamente, um vídeo com seus lances ali no mês de julho, porque ele foi escolhido o MVP de julho, o melhor jogador da J-League, da liga japonesa, no mês de julho. E claro, muitos ex-colegas do Bahia, que passaram junto com ele pelo Bahia, amigos, etc, comentaram. Eu tenho o privilégio de ser seguido por Edgar Júnior e comentei lá também. Está na hora de voltar já, jogando ali o verde para ver se ele corre maduro. Na resenha, na brincadeira, ele colocou lá um BBMP. O que é que você acha, hein? A gente não está trazendo informação de retorno a Edgar Júnior, não. Pelo amor de Deus. Então estamos comentando aqui. O que é que você acha? Edgar poderia voltar para os quadros. Você acha que seria interessante o retorno de Edgar? Acho que ele poderia contribuir, por exemplo, numa nova temporada? Ou acho que já foi a página virada? Enfim, os comentários estão abertos para você poder interagir. O fato é que ele ainda cultiva dentro do seu coração um carinho muito grande pelo Bahia. Colocou aí um BBMP, contribuiu com o acesso em 2016, com o título da Copa do Nordeste em 2017, com o título do Bahia em 2018. E foi fundamental nessa nossa história. Recente, até pouco tempo atrás, era o artilheiro do Bahia na nova Arena Fontenova. Mas um tal de Gilberto acabou atropelando todo mundo aí e assumiu esse posto. Abraço aí para Edgar Jundi, que está lá do Japão. Rapaziada, outro ponto importante para a gente trazer à tona no nosso Plantão Tricolor de hoje é a entrevista com o vice-presidente Vitor Ferraz, lá na Solenidade, que aconteceu anteontem. Entrevista concedida para nosso querido Neto da CBTV e para Vitor, meu parceiro, meu amigo, meu sócio, que estava lá junto com o Neto. Vitor Ferraz falou sobre alguns pontos importantes de marca própria, falou também sobre as condições da Arena Fontenova e, rapidamente, sobre SAF, aquele ponto que a gente já sabe de pequenos ajustes e não finalmente fala mais sobre isso. Vamos ouvir aqui o que disse o vice-presidente Vitor Ferraz. O clube promoveu recentemente o novo concurso do Manto do Esquadrão e, paralelo a isso, a situação junto com a loja do Esquadrão de Aço e também com a marca própria vem sendo muito criticada, rebatida pelo torcedor Tricolor. E eu queria fazer essa pergunta em relação até à reposição do material, muitas críticas sobre esse assunto. Como é que vocês avaliam as críticas e o futuro da marca do Esquadrão? A marca Esquadrão é uma marca consolidada, que tem uma importância estratégica para o clube. Com a marca Esquadrão que a gente consegue oferecer camisas gratuitas para sócios ou camisas com desconto agressivo, camisas com preços populares, material de qualidade e que pode ser adquirido por pessoas que, até determinado momento, não tinham condição de adquirir produtos oficiais do clube. Então, essas conquistas são importantes e são frutos justamente da marca própria. Em relação à loja do clube, especificamente, eu até falei um pouco sobre isso essa semana, parece ser mais simples do que na verdade é, porque o dimensionamento de compras de produtos para a loja deve levar em consideração diversos fatores. Primeiro que há um tempo de produção necessário para que a gente possa solicitar esses materiais e dispor deles para venda no varejo, lá na nossa loja. Além disso, você precisa sempre ter um quantitativo mínimo que justifique a fábrica fazer a aquisição dos produtos para poder produzir e nos enviar. Isso tem que ser casado com os demais varejistas que fazem os seus pedidos. E junto a isso tem toda a variação do humor dos consumidores, no caso dos nossos torcedores, que a gente sabe que está diretamente ligado com o desempenho em campo. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente pode fazer um dimensionamento e esses produtos demoram dois, três meses para serem produzidos e chegarem para nós e a depender do desempenho ser melhor ou pior, essa quantidade pode ser inferior ao necessário no momento que chega ou podem ser superiores e fazer com que a gente tenha um estoque que sobe. Então, a gente tenta sempre equilibrar os pedidos para que a gente disponha do que o torcedor demanda, mas também que o clube possa ter um fluxo de vendas que justifique a sua necessidade para que não haja um acúmulo muito grande no seu estoque. Então, há uma complexidade envolvida e a gente vem tentando encontrar esse ponto de equilíbrio. É natural que em dados momentos, quando há, por exemplo, troca de coleção ou quando a gente está iniciando, por exemplo, a produção das camisas populares, haja uma diminuição em relação à produção de determinados, de outros materiais e em algum momento pode ter uma dificuldade de encontrar uma ou outra peça. Mas, via de regra, isso acontece em momentos pontuais. Aproveitando o incêndio sobre a Fonte Nova, o torcedor reclama bastante sobre a situação atual da limpeza, da administração, em relação à segurança, enfim. Há diálogo entre as partes atualmente para poder resolver essa situação? Diálogo permanente. A gente tem um grupo de trabalho que atua constantemente junto à equipe da administração da Fonte Nova, inclusive está fisicamente alocada na própria Fonte Nova, no nosso escritório. Então, esse trabalho é um trabalho permanente para que a gente possa ter mais qualidade na prestação do serviço ao nosso torcedor, seja do ponto de vista da organização, da limpeza, com a participação também da Polícia Militar, que constantemente está reunida com a gente para que a gente possa fazer sempre a avaliação das operações de jogo e a gente possa também propiciar um ambiente mais seguro e mais tranquilo para que o torcedor se sinta confortável dentro da Fonte Nova. Para finalizar, sobre a SAF, o que é que falta para esse encaminhamento de propostas ser anunciado para o Conselho, enfim, todos os trâmites burocracionais para poder esclarecer para o torcedor? A gente está em uma fase muito aguda de tratativas jurídicas, houve muita evolução nos últimos dias, a gente tem evitado falar sobre prazos porque em alguns momentos nós acreditávamos que em 15 dias, 20 dias, um mês a gente conseguiria apresentar formalmente propostas para iniciar um debate com o Conselho da Liberativa e a Assembleia Geral, que é uma fase importante e necessária desse trâmite, mas por conta de todo o cuidado que a gente tem, o nível de detalhe que a gente está tratando, acabou que as coisas não aconteceram no tempo que se imaginava. Então hoje a gente tem esse cuidado de não falar em prazo, mas são passos importantes que são dados a cada dia e hoje a gente avançou bastante a ponto de estarmos tratando basicamente de questões jurídicas para que a gente possa ter uma consolidação de algo bem robusto e aí sim a gente possa iniciar essa fase de debate junto aos demais órgãos do público. Tá aí, rapaziada, entrevista do vice-presidente Vitor Ferraz, volta a pouco, volta a pouco. Vai lembrar que PVC falou que até o dia 20 de agosto, é isso que ele disse, né, parafraseando ele, até o dia 20 de agosto, para poder dar uma data, teria essa proposta. Amanhã é dia 20 de agosto, né? Então vamos ver aí se realmente vai chegar a proposta, que a gente segue aguardando ansiosamente, tá? Pessoal, é isso. Este foi o nosso Plantão Tocou de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste.